Bom dia, Berimbau. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom dia, ouvintes da rádio. Realmente é isso que você falou, né? Dia 1º de setembro a gente iniciou um trabalho aqui na unidade de Borrazópolis, aqui do Cicred, e vamos aí tentar desenvolver, com certeza, com o apoio da comunidade, desenvolver a comunidade e também a nossa agência aqui do Cicred. Agora, o Cicred, muitas pessoas confundem o Banco Cicred. É claro que ele presta serviços bancários, mas é uma cooperativa de crédito. Qual que é a diferença? É um banco que pertence à comunidade. Por isso essa apresentação, esse carinho, porque na verdade cada associado, cada pessoa que tem uma conta é o dono do banco, né? Exatamente. Trabalhamos de uma forma um pouquinho diferente, né? Onde cada correntista, cada pessoa que tem sua conta corrente lá com a gente é dono do negócio, né? É o associado. Então, ali a gente tenta fazer esse trabalho mais próximo, né? Com mais carinho, com mais calor, um atendimento mais próximo do associado. E, lógico, que existem algumas diferenças com relação aos bancos. A gente tem todos os produtos bancários, né? Da rede de atendimento bancário, o Cicred tem para oferecer para os associados, com a diferença que, no fim de cada exercício, a gente faz o balanço e a distribuição de sobras da cooperativa aos associados. E como a cooperativa, ela visa fomentar a economia de uma localidade, de uma cidade, não tem aquela visão como os bancos privados, privados e públicos, que tem, muitas vezes, uma meta principal que é arrecadar o que é o interesse ali no seu patrimônio. Então, é claro que o Cicred também precisa crescer, mas crescer fazendo, prestando um serviço social, né? O diferencial da cooperativa é exatamente esse. A gente capta recurso no município e reinveste no município, né? Então, aquele dinheiro que o nosso poupador, o nosso aplicador, está investindo no Cicred, a gente reempresta ele na comunidade, né? Diferente de um banco grande, onde os investidores aplicam seus dinheiros na agência bancária e esse valor pode ser reinvestido em qualquer local do país. Não, o Cicred é regionalizado, ele reinveste na região, desenvolvendo aquela comunidade. Agora, o Marcel vem da onde? Jandai? Isso, eu trabalhei por quatro anos em Jandai do Sul, como gerente daquela agência lá. Antes disso, trabalhei por oito anos na unidade de bom sucesso, né? Então, são doze anos de casa. E agora, iniciando o trabalho aqui em Borrazópolis. Eu estive falando para o dia ali fora, como tem sido bacana e o pessoal tem me recebido muito bem, sabe? Com muito carinho, muito respeito, o pessoal tem ido lá na agência, andando pela rua, te ver as pessoas alegres, cumprimentando a gente. Estou me sentindo muito em casa, muito gostosa essa recepção que a gente está tendo aqui. Já é uma política do Cicred, de vez em quando, a troca, até para novas ideias, a troca de gerentes. A Jaqueline, que estava aqui, foi para a Jandai. Sim, a Jaqueline fez um ótimo trabalho aqui, é uma grande amiga da gente. Agora, ela foi fazer um trabalho lá em Jandai do Sul, onde eu estava, e eu vim para cá. Fizemos essa troca aí, para a gente também poder conhecer mais comunidades e poder desenvolver o trabalho da nossa maneira. Ela deixou um excelente trabalho aqui e a gente quer manter esse trabalho e, quem sabe, se a gente puder, ainda melhorar ainda mais, né? Então, vamos precisar do apoio da comunidade, da participação e estaremos lá à disposição, sempre, para atender todo mundo. Bom Sesto, você já trabalhou também, né? Trabalhei oito anos em Bom Sucesso. A cidade também é mais ou menos um dos moldes de boas obras, né? Bem parecida, né? Na verdade, Bom Sesto é... Eu nasci em Jandai do Sul, mas sempre residente e em Bom Sucesso, né? Sim, sim. Morei até os meus 14 anos em Bom Sucesso, é onde eu cresci e passei toda a minha infância e minha adolescência. E é muito parecido, o tamanho, né? A forma no dia a dia, o comércio. Então, assim, estou me sentindo realmente em casa, viu? Bom, nós estamos num momento agora que o Banco do Brasil, os servidores do Banco do Brasil, anunciaram a greve. Ela já está começando aqui pela nossa região, Apucarana, Arapongas. E aí, o importante é que em cidades onde nós temos a presença do Cicred, o cidadão continua tendo serviços bancários, porque nós não temos greve no Cicred, né? Exatamente. Como os colaboradores, os funcionários do Cicred faz parte de outro sindicato, não é do sindicato dos bancários. Mas, geralmente, quando tem as greves, a gente não participa. Então, a gente vai continuar atendendo, mesmo se o pessoal tiver de greve. E lembrar, mais uma vez, que... Falar um pouquinho dos produtos ali do Cicred. É uma cesta de produtos importantes, né? Olha, e a gente tem uma coisa especial para dizer hoje. Lógico que a gente sempre é parceiro aqui da rádio, de vez em quando a gente vai vir aqui para estar falando alguma novidade de algum produto. Mas, em especial, agora em setembro, a gente começou uma ação em cima do crédito, né? Batizado como Crédito Olímpico, devido aí ao período de Olimpíadas e tal, né? Começou a manter a Paralimpíadas, né? Exatamente. E com taxas, assim, bastante especiais, né? Taxas para pessoa jurídica a partir de 1,95 e taxa pessoa física a partir de 3%. Crédito pessoal, né? Então, são taxas bastante atrativas para crédito pessoal. Então, o pessoal pode visitar a agência, dar uma ligadinha para a gente, agendar uma visita, alguma coisa. Que a gente está com taxas especiais agora para esse setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa campanha vai durar esses quatro meses aí. E vai ser destinada tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Exatamente. A única situação que tem, assim, a regrinha aqui que a gente tem é que são para créditos parcelados, né? Isso não vale para crédito vencimento único. Para créditos parcelados, a partir de 12 meses, a gente está com essas taxas aí bastante diferenciadas. E é um momento importante tanto para quem vai fazer o seu investimento ou para quem precisa, nesse momento, acertar as contas. Então, é um momento importante, né? Exatamente. Se fala muito em crise, né? O pessoal comenta muito sobre isso. Lógico que o país passa por uma dificuldade momentânea, mas a crise também é fomentada pelas especulações e pelo psicológico. A crise é mais moral do que econômica. Exatamente. A gente tem que acreditar que pode ser melhor, que podemos sair disso. E o Cicred tem ferramentas, tem produtos para ajudar o pessoal a espantar essa história da crise aí, desenvolver, aumentar vendas aí. Porque vem vindo o fim de ano e a gente precisa se preparar para isso. E o Cicred é uma prova concreta que, mesmo num ano de crise e dificuldade, está expandindo, está crescendo, né? Exatamente. A gente continua crescendo com bons índices de desenvolvimento e crescimento. E temos que todo mundo acreditar nisso, né? A gente sentar em cima da palavra crise e esperar o mundo acontecer, nós não vamos sair disso. Então, todo mundo tem que acreditar que pode melhorar e o Cicred está para ajudar. Esse produto aí que o Marcelo está anunciando, lembrar que, como nós somos ouvidos lá em Caloré, lá em Lidianópolis e outros municípios da região, vale também para as outras unidades? Como é que é? Olha, essa é uma política da Cicred Vale do Ivaí. Então, obviamente que tenho certeza que na agência, por exemplo, de Caloré, com o gerente Maurício, que é o nosso amigo, Novo Tacolomi é de Vale do Ivaí, né? Mas, especialmente, Caloré, que é da cooperativa vizinha. Lógico que eu também tenho certeza que eles devem ter condições especiais lá. Mas essa é uma política, Borrazópolis, Novo Tacolomi, Marumbi, Jandaia, da Cicred Vale do Ivaí. E Caloré não é da Cicred Vale do Ivaí? E Caloré, da Cicred Água Empresarial, com sede em Mandaguari. Exato. Marcelo, eu queria agradecer a sua presença aqui e, antes de encerrar aqui, desejar boas-vindas, dizer que nós estamos aqui à disposição. Quando quiser passar por aqui, tomar um café, dar um alô aqui para a comunidade, a gente vai estar à disposição. E, se você tiver mais alguma observação, fica à disposição. Agradeço muito o espaço, valeu pelo convite. Foi bacana que a gente se encontrou terça lá no Cicred, pôde já combinar, né? Obrigadão pelo espaço e, com certeza, passaremos aqui, sim, com frequência, para a gente conversar e passar o nosso recado. Obrigadão, Grimbau. Boa sorte lá na missão. Agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos.